Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui quem fala é o Austin Fraad, e você está no canal Frutíferas Orgânicas em Vaso. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma grande surpresa, literalmente uma surpresa. Eu peço desculpa primeiramente pessoal, que tinha uma goiaba aqui, da nossa goiaba tailandesa, está trazendo a atualização dela aqui, e para quem quiser ver o vídeo da hora de eu retirando ele aqui, o saquinho, vou deixar no link aqui desse vídeo, a descrição lá para a comunidade do Facebook, que lá eu fiz um videozinho gravando, falando o que eu achava, que realmente não estava aparecendo com a goiaba tailandesa, não cresceu muito, mas uma raridade que eu fui premiado mais uma vez aí. Olhem só pessoal, abri ele agora, a surpresa, observem bem, olha só, isso mesmo que vocês estão vendo, goiaba da polpa amarela. Como choveu muito, vou virar aqui para vocês verem, choveu muito aqui esses dias, olha só, aí acabou apodecendo por causa da chuva, que estava ensacada, não tem bicho nenhum, olha só, para observar para vocês verem. Inclusive pessoal, o goiaba é uma frutífera que é muito atacada para a mosca da fruta, né? Então assim, é fundamental vocês estarem ensacando para evitar estar pegando bicho. Olha, não tem nada, nenhum bichinho, porque a gente ensaca, né? No canal eu ensino como fazer este saquinho para proteger qualquer tipo de frutífera, está vendo? Ela rachou um pouquinho por causa do excesso da chuva, normal. Mas então, na verdade, eu fui premiado, vou fazer a degustação daqui a pouco, tá pessoal? Nunca provei, na verdade nem nunca vi a goiaba amarela de perto, né? Já tinha ouvido falar, mas olha só, a polpa, a casca aqui em volta é amarela, quanto a polpa, olha só, linda, né? Uma muito bonita, fiquei muito feliz. Agora vou ter que adquirir a tailandesa também, mas tudo bem, já estou muito feliz, olha só. Como é que ela está, mais uma vez, o tronco dela. Olha só, mais uma vez a atualização, está com pouco mais de um ano e meio, né? Está aí, está caindo uma chuvinha bem suada aqui em Minas Gerais, mas então ela está ficando exuberante novamente, estava com uma folhinha meio feinha, normal, mas agora está se desenvolvendo, abrotações novas, olha. Então está aí, na verdade, a goiaba de polpa amarela. E eu vou provar aqui junto com vocês a primeira vez, e aquelas ali, pessoal, vou fazer, claro, uma... vou plantar, né? Fazer umas mudinhas para a venda aí, quem se interessar, estiver na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Estou aqui na cidade de Nova Lima, tá? Olha só. Não, galera, é doce demais, muito doce. Ela... ah, eu arrisco a falar para vocês que... Lembrando, a primeira goiaba que deu, a primeira produção, ela está mais doce do que a vermelha. Nossa, deliciosa, muito gostosa mesmo. Agora eu vou ter que dividir ali, né, para a esposa e para o Rian, porque senão eu apanho ali. Bom, galera, você que está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, te convido a se inscrever no canal, peço a gentileza de compartilhar o vídeo, né, para que várias pessoas vejam que é possível a gente cultivar de maneira 100% orgânica em vaso e colher os frutos, ó. Tá aí, nós temos aí, para você que está chegando no canal agora, que não se inscreveu ainda, nós temos aqui no nosso pomar aqui, ó, sem exagero, tá, pessoal? Nós temos 73 frutifras distintas, né? Sendo que são umas 7 só aí no vaso, o restante é, aliás, perdão, são umas 65 no vaso e umas 6 somente aí na terra, tá certo? Então, assim, isso aí a gente consegue provar, né, que a gente consegue cultivar aí em vaso. Você que tem um pequeno cantinho, não precisa de ficar triste que você vai conseguir estar cultivando aí em vaso e está colhendo. Está mostrando aqui para vocês aqui também, ó. Olha só a carambola. Olha ali que delícia, ó. Vazinho também, ó. Já fiz um vídeo semana passada de colheita. Graças a Deus aí nós estamos tendo aí ótimos resultados aí. Se você quer aprender também, se inscreva no canal que a gente dá muitas dicas aí. Pessoal, muito obrigado aí mais uma vez pela audiência. Compartilhem aí com seus amigos e familiares aí esse vídeo para que a gente consiga, né, incentivar mais e mais pessoas aí a plantar e cultivar a sua frutífera favorita aí em vaso ou no chão, que seja também para quem tem espaço, né? Abração a todos, pessoal. Valeu. E estou aqui explodindo de felicidade com a minha goiaba de polpa amarela. Abraço aí a todos. Valeu. Fui. 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 Obrigado.